Muitas vezes eu não sei como pedir Muitas vezes eu não sei como orar Então peço ao Espírito de Deus E Ele pede e também ora em meu lugar Muitas vezes eu não sei como pedir Muitas vezes eu não sei como orar Então peço ao Espírito de Deus E Ele pede e também ora em meu lugar Há coisas que eu mesmo não entendo Oro em línguas, é Deus orando em mim Clamo, canto, adoro Em Espírito e em verdade E elevo as mãos dobrando o coração E elevo as mãos dobrando o coração E elevo as mãos dobrando o coração Para em teu coração repousar E elevo as mãos dobrando o coração 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 Para em teu coração Para em teu coração Para em teu coração Para em teu coração Repousar E elevo as mãos dobrando o coração E elevo as mãos dobrando o coração E elevo as mãos dobrando o coração